Bom dia, eu sou Antônio Ramos, consultor de investimentos, e esse é o Papo de Mercado do dia 13 de maio de 2020. Hoje vamos falar sobre a tempestade geopolítica que se forma no cenário internacional e como que isso pode afetar a recuperação da Bolsa Americana, da Bolsa Brasileira e afetar também os investimentos e negócios no Brasil. Ontem houve uma notícia de que o Senado americano coloca em votação em breve duas pautas que podem criar sanções econômicas do país para a China. A primeira pauta é sobre abuso de direitos humanos contra o povo Uyghur, que é uma questão longeva, que já vem por alguns anos. Não vou falar que agora, para não ficar muito longo o vídeo, o pessoal vai falar que está muito longo. Muito bem. A segunda pauta é que o Senado vota em breve para dar poder ao Executivo, ao presidente Trump, de sancionar o país, a China, se esse não produzir um relatório completo de responsabilidade sobre o alastramento do Covid-19. Eles querem saber tudo, causas, origens, como é que foi colocado, como é que foi lidado, administrado e como que o governo chinês deixou as pessoas irem passar o ano novo fora. Então eles querem um relatório completo em 60 dias. Se isso não ocorrer, pode-se votar em breve esse poder de caneta e de sancionar a China. A China, por sua vez, retaliou o governo australiano que está fazendo uma investigação, junto com o laboratório de Wuhan, sobre as causas do coronavírus. Retaliou da seguinte maneira. Impôs uma sobretaxa de 80% sobre a cevada australiana, um grande item de exportação australiana para a China, e reduziu em 35% as exportações de carne bovina da Austrália para o país. Então você vê essa nuvem negra geopolítica se formando, o que é ruim para a recuperação das bolsas que vem ocorrendo aí desde o final de março, muito também devido ao estímulo que o governo americano e também aqui o governo europeu, outros governos do mundo, vem colocando em termos de liquidez no mercado. Só de 23 de março da queda para cá, da queda das bolsas para cá, os Estados Unidos colocou 2,4, 2,5 trilhões de dólares de liquidez na economia para tentar conter esse baque econômico. Isso é uma vez e meio o PIB brasileiro dá quase 12 trilhões de reais. De lá para cá, a gente tem 20 e tantos por cento de desempregados, novos desempregados na economia americana. Então essa tempestade geopolítica que se forma somado a esses problemas estruturais, realmente torna difícil essa recuperação das bolsas no curto prazo, posto que você tem esse número de população americana desempregada num país que é o maior mercado de consumo do mundo, não é? 70% da economia americana é consumo. E absorve produção do planeta inteiro, de tudo, carro, carro, avião, aço, produtos agrícolas. Então a gente tem realmente aí um vento de nariz nessa recuperação econômica. Quando isso acontece, a gente tem a crise geopolítica, traz incertezas para o mercado, o mercado odeia a incerteza. O que ele faz? Ele sai de ativos de risco, que são ações, principalmente dos mercados emergentes, como a Bovespa, e tende a estacionar em ativos considerados seguros, como títulos da dívida americana, seguros bem entre aspas. E o dólar? Então nós temos aí mais uma razão fundamental para que o dólar continue essa tendência de autocontrole real e contra todas as outras moedas do mundo. O dólar não é o ativo nacional, 95% das vezes dos movimentos do dólar por questões macroeconômicas, 5% por questões locais. Então não é ativo nacional, não é só contra o real, é contra quase todas as outras moedas do mundo, tirando o ien japonês e franco-suizo. Muito bem, ontem no cercadinho lá, o presidente Bolsonaro telegrafou uma possível intervenção do Bacen, no dólar, mas não quis comentar pela sensitividade da informação. Então nós podemos aí ver algum tipo de intervenção, o que pode provocar um respiro, não é, na alta do dólar, mas ao longo prazo, e até devido a essa tempestade geopolítica que se forma, essa tendência de alta, ela é fundamentalmente sustentada, não é? Quando a gente tem alta do dólar, e fuga de investimento de capital dos mercados emergentes, a gente tem no Brasil um problema que é inflação, não é? O dólar alto provoca inflação e agrava-se o problema ainda mais porque o que acontece? O Covid rompeu com cadeias de suprimentos, já falei no outro vídeo, então nós, além do da alta do dólar, nós temos aí a questão da inflação em bens de consumo, principalmente os básicos, devido à escassez que pode acontecer em breve, não é? Então, nós temos que ficar atento para o Bovespa, falando do Bovespa especificamente, o próximo nível é 75,500, é o próximo suporte, nível de suporte, se fecharmos a semana abaixo dos 75,500, nós temos a possibilidade de ver novas baixas, ou de pelo menos testar a última baixa de 60 e pouco, 62 mil, né? Então, é hora de cautela e hora de acompanhar os acontecimentos aqui fora que respingam na conjuntura e no horizonte de investimentos do Brasil, tá certo? Espero ter sido breve, o bastante, para vocês não reclamarem, mas é muito bem-vindo todas as elaborações, elucubrações, ameaças e comentários, tá certo? Fico por aqui, estou às ordens e vamos que vamos, um ótimo resto de semana para vocês.